A Estas Codas de Aço Este Minúsculo Braço Do Vialão Que Os Eros Meus Acariciam A Este Bojo Perfeito Que Trago Junto É O Meu Peito Só Você Vialão Compreende Porquê Perdi Toda Alegria E No Entanto Meu Pinho Pode Crer Eu Adivinho Aquela Mulher É Deus E Está Nos Esperando Solta O Teu Som Da Madeira Eu, Você e a Companheira A Madrugada Iremos Pra Casa Cantando Solta O Teu Som Da Madeira Eu, Você e a Companheira A Madrugada Iremos Pra Casa Cantando A Madrugada I Todos A Mãe A Marcada I intellectually